Vamos falar de Veneza, porque está rolando a todo vapor o Festival de Cinema de Veneza e tem muita coisa interessante aí pra gente comentar. Então, bora começar falando dos filmes que já foram exibidos e quais estão indo bem e quais estão indo mal. Por enquanto, o filme mais aclamado está sendo Pobres Criaturas, do Yorgos Lantimos. Eu já falei dele aqui, é o filme que a Emma Stone faz, tipo uma versão feminina ali do Frankenstein, uma coisa meio doida. O filme foi ovacionado, os aplausos duraram oito minutos. Os mais longos do festival esse ano, até agora. Foi dito por alguns críticos que esse é o melhor filme da carreira do Yorgos e que a Emma Stone está no páreo para a melhor atriz no Oscar. Tô curiosa, hein? O filme lança em dezembro nos Estados Unidos e aqui no Brasil é só em fevereiro. Estou chateada, mas quero ver logo, tô bem curiosa. Outro filme que foi assim muito aclamado foi Priscila, da Sofia Coppola, que é a biografia da Priscila Presley, contando a relação dela com o Elvis. E, como esperado, foi dito que a Sofia tocou em temas sensíveis que ninguém mexe muito quando se fala do Elvis. Como o fato de que a Priscila tinha 14 anos e ele tinha 24, quando eles começaram a se relacionar. Inclusive, a organização responsável pelo patrimônio do Elvis foi contra o filme e não deixaram usar nenhuma música dele na trilha. O filme não tem nenhuma música do Elvis. Eu achei babado. O filme foi aplaudido por 7 minutos e alguns críticos disseram que é um dos melhores filmes da Sofia. Aqui no Brasil lança no dia 26 de dezembro. Outros filmes bem elogiados foram O Maestro, do Bradley Cooper, sim, aquele do nariz lá da polêmica que a gente contou aqui no outro dia, O The Killer, do David Fincher, e Ferrari, do Michael Mann. Quem se deu mal aí foi o Roman Polanski. O filme dele, The Palace, se passa todo num jantar, assim, na véspera do Ano Novo e tá com 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. Foi chamado de um dos piores filmes dele, de novo, foi chamado de um dos piores filmes dele e disseram que é pouco inspirado e sem criatividade. Outra pessoa que tá gerando bastante polêmica sempre e tá presente aí no festival é o Woody Allen, que tá exibindo o seu novo filme chamado Coupe de Chance, que é uma exibição fora da competição. Esse foi o Quinca... Esse é difícil. Quinca... Quinca... Quinqua... Quinquagésimo... Sim, gente, é o 50 filme. Ele fez 50 filmes, entendeu? O filme foi bem elogiado, recebeu muitos minutos de aplauso também, mas, ao mesmo tempo, do lado de fora, tinham pessoas protestando contra a presença do Woody no festival por conta de todas as acusações contra ele. Pra quem não lembra, ele tinha duas filhas adotivas com a Mia Farrell, ele foi casado com ela há muitos anos, e ele se relacionou mesmo com uma outra filha que era adotiva da Mia, não era a filha adotiva dele. Ele realmente foi namorar a menina quando ele tinha uns 56 anos e ela tinha 21. E depois que isso rolou, a Mia Farrell acusou ele de ter abusado sexualmente de um outro filho que era dos dois. E aí virou uma treta, foi pra justiça, enfim. Aí logo depois ele assumiu esse relacionamento público com a filha da Mia. É um caos, foi pra justiça. Enfim, então estavam ali protestando. E ele deu uma entrevista pra Variety contando que esse provavelmente é o último filme dele e que ele preferiu gravar na França com o elenco francês, porque ele é muito fã do cinema de lá. E a mulher perguntou pra ele se ele se sente cancelado, né? E ele falou que nada na vida dele mudou, que ele continua escrevendo filmes, conseguindo financiamento, gravando, né? E ele também continua negando todas essas acusações que ele teria abusado da sua filha adotiva, a Dylan Farrell. Então, assim... Ai, essa história é babada. Mas aí também tá aí o Roman Polanski produzindo também, né? E se você viu as fotos de Veneza, deve ter percebido que tem um monte de atores que estavam lá, mas que não receberam permissão especial. Então eles não deviam estar lá, porque eles estão de greve. Não sei, porque o que acontece é que tem vários atores que estão frequentando o festival não como intérpretes, né? Como atores, mas como embaixadores de marcas. Por exemplo, a Armani fez um evento especial ao mesmo tempo que tá rolando o festival. E uma galera foi lá como embaixadores, né? A Sidney Swidney, a Maudie Apatow, de Euphoria, a Sadie Sink, de Stranger Things, galera de Riverdale, de Outer Banks, e por aí vai. Então, assim, eles não estão participando do festival em si. É um evento do lado. Mas são umas coisas que estão meio misturadas, assim. Então, assim, teoricamente, eu tô olhando pra cá pra ver a foto. Teoricamente, tá errado, mas não tá errado? Não sei, coloca aí nos comentários. O que você acha dessa situação? Porque eles não estão lá como atores. Tipo aquela história, né? Ah, você é diretor e roteirista. Então eu tô indo só como diretora do filme. Eu não posso comentar sobre o roteiro nas entrevistas. Tipo, é uma coisa meio confusa. Então comentem aí. Talvez esse aí entre naquela linha aí de Ah, o festival é lá, mas eu tô aqui. Sabe? Então, sei lá. E nem tudo são flores aí nesse festival. Rolou uma situação bem complicada com o ator espanhol Gabriel Guevara, que talvez vocês conheçam pelo filme do Prime Video, Minha Culpa. Ele foi preso por assédio lá no festival. Aparentemente, ele... Será que a gente pode cortar? Não vai ter como cortar, né? Aparentemente, ele cometeu assédio sexual na França e a polícia tava lá com um mandado internacional pra prendê-lo. Ele tava lá em Veneza, nas redondezas do festival, mas eles publicaram um comunicado dizendo que ele não tava ligado a nenhuma produção exibida lá. Parece que ele foi receber um outro prêmio em outro lugar e aí quis ficar pro festival. E agora ele tá sob custódia e a justiça de Veneza vai ver qual vai ser o procedimento aí pra ele ser extraditado. Não citei muitas informações sobre o assédio em si, o que que ele fez, se ele cometeu, se não cometeu. Então, vamos ficar de olho.